A questão número 9 é uma questão que fala sobre densidade de misturas. Olha só, o que é densidade? Densidade é isso aqui. Densidade seria massa dividida pelo volume. Então, tantos gramas por litro, por exemplo, a massa medida em gramas ou em quilos, volume medido em litros ou então outra unidade de volume como centímetros cúbicos, está a 900 gramas por litro. Então, vamos ver o que ele falou aqui. Um líquido L1 de densidade 800 gramas por litro será misturado a um líquido L2 que tem a densidade de 900 gramas por litro. Tal mistura será homogênea e terá a proporção de três partes de L1. Então, vamos botar aqui três partes do líquido 1 e cinco partes de L2. Cinco partes de L2. Então, você pode pensar assim, é como se fosse três litros de L1 e cinco litros de L2, né? Na verdade, não importa quantos litros foram de L1 e L2, porque ele não quer saber o volume total, ele quer saber a densidade da mistura final. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mistura aqui com três litros de L1 e cinco litros de L2. Mas pronto, essa mistura teria um volume total de quanto? Oito litros. Oito litros da mistura final, né? São três litros daqui e cinco litros daqui. Agora, você, para saber a densidade dessa mistura, você tem que descobrir qual é a massa, que a gente chama por aí de peso, né? Mas, corretamente, a palavra certa para usar é massa e não peso. Peso é a força que aquela massa tem quando você levanta ela, né? O peso é devido à força da gravidade. Mas a massa é outra coisa. Você, quando está calculando a densidade, você fala em massa e não em peso. Tudo bem. Então, vamos falar assim, qual é a massa desses cinco litros de L1? Como é que a gente acha a massa? Olha, você acha a massa por aqui. Quando você sabe a densidade e sabe o volume, você descobre a massa. Você usa isso aqui, ó. A massa é igual à densidade vezes o volume. Então, você sabe o volume desse líquido L1, três litros. Você sabe a densidade dele, que é isso aqui, ó. Oitocentos gramas por litro. Então, com isso, você calcula a massa. A massa, vamos chamar aqui de M1, a massa do líquido L1, né? São três litros vezes oitocentos gramas por litro. Oitocentos gramas por litro. Olha, aqui está em litro e aqui está em grama por litro. Quando você multiplica litro por grama por litro, o litro vai cancelar e vai sobrar gramas. Está certo, você está calculando a massa em gramas, né? Então, isso aqui vai dar três vezes oitocentos, dá dois mil e quatrocentos gramas. Tá, então, esses três litros de L1, eles pesam dois mil e quatrocentos gramas. O L2 é a mesma coisa, tá? Vamos calcular aqui a massa M2. L2 são cinco litros, o volume, né? Vezes a densidade. Só que a densidade do L2 é isso aqui, ó, novecentos. Então, novecentos gramas por litro. Quanto é que vai dar isso aqui? Quatro mil e quinhentos gramas. Então, quanto é que é a massa dessa mistura total? Isso mais isso. Isso aqui vai dar seis mil e novecentos gramas. Então, essa mistura, ela tem um volume de oito litros e o peso dela, o peso não, a massa dela é seis mil e novecentos gramas. Ele quer saber quanto que é a densidade dessa mistura. É só você dividir a massa pelo volume. Quanto é que vai dar essa conta aqui? Seis mil e novecentos gramas dividido por oito litros. Você vai encontrar a densidade em gramas por litro, tá vendo? Gramas por litro. Então, você divide a massa em gramas pelo volume em litros. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Sessenta e nove por oito vai dar oito. Resto cinco abaixo zero. Cinquenta por oito dá seis. Olha ali a resposta pintando. Resto dois abaixo zero. Vinte por oito dá dois. Acabaram os algarismos. Hora da vírgula. Resto quatro. Coloca mais um zero. Quarenta por oito vai dar cinco. Então, isso aqui deu o quê? Oitocentos e sessenta e dois vírgula cinco gramas por litro. Olha aqui. Oitocentos e sessenta e dois vírgula cinco gramas por litro. Resposta correta. Letra C de Charlie. Oitocentos e sessenta e dois vírgula cinco gramas por litro. Oitocentos 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 e dois vírgula cinco gramas por litro.